Olá pessoal, hoje nós vamos ver como fazer no Rapplet gráficos utilizando o Gnoplot, que é o nosso pacote gráfico predileto e mais simples e rápido e eficiente de usar. Então vamos para o nosso site predileto. Chegando no Rapplet, na conta que você abriu, a gente tem a opção de criar mais um Rapplet e aqui no caso, dessa vez eu não vou criar em linguagem C, mas vou escolher o bash, que é o shell. Vamos dar um mono fácil de lembrar. Criou então o meu ambiente, onde eu tenho um arquivo texto chamado main.shell, que é um script shell, e de novo o console e o shell, dessa vez não aparece o readme.markdown ou md. Eu vou modificar, porque eu tinha alterado o meu Rapplet. E colocar no layout side by side. Provavelmente é esse o que vocês usam, porque esse é o default. Então agora eu tenho o texto aqui e aqui eu tenho o meu shell. Eu vou usar o shell ao invés do console, que é um pouco mais poderoso. Então aqui tem o comando do shell, se eu rodar, ele escreve hello world. Mas não é isso que a gente quer usar. O que a gente quer aqui é rodar o gnuplot. Então vamos rodar, esse é o caso mais simples. E aqui já roda o gnuplot, nota que a gente não precisa instalar nada. A versão é a 5.2, essas são informações relevantes. E o terminal é do tipo qt. Vai ficar mais claro a seguir o que significa isso. Para plotar uma função no gnuplot, vocês vão ver que não tem como ser mais fácil. Por exemplo, plot seno de x. Ele demora um pouquinho, abre uma janela, que de novo eu posso maximizar escolhendo o quadrado aqui. E está aí a função seno de x no intervalo de menos 10 a 10. Se quiser plotar uma potência, por exemplo, uma parábola x ao quadrado. A gente usa o plot x2 e está aí a parábola. Então você vê que é muito fácil a gente plotar uma função no gnuplot. Então vamos agora a alguns melhoramentos que a gente pode fazer nesse gráfico. Você pode fazer o gráfico no gnuplot sempre dando os comandos direto dentro dele. Eu fortemente não recomendo que você faça isso. Uma das razões é, se por acaso você tiver que repetir o gráfico e modificar alguma coisa em particular, o que vai acontecer é que você tem que digitar todos os comandos de novo. Então nós vamos usar um script de gnuplot. Então a gente vai aqui para o files, cria um arquivo chamado gráfico1.gp, pode ter qualquer extensão. Eu em particular gosto de usar o gp para o gnuplot. E esse arquivo aqui vai conter os comandos de gnuplot que eu quero usar. Então, por exemplo, para plotar o seno novamente, eu dou plot seno x nesse gráfico. E aqui no gnuplot eu dou o comando load gráfico1.gp. Plotou o seno. Então tudo que eu bater ali, eu dou o load aqui e ele repete. Perfeito? Então assim vai ser mais fácil, porque se eu tiver que repetir, basta eu pegar esse gráfico 1gp e rodá-lo novamente ou alterar aquilo que eu quero fazer. Então é muito mais eficiente. O primeiro comando que eu recomendo a gente colocar sempre no script gnuplot é o reset. Isso aqui vai fazer com que mesmo que você tenha começado uma função no gnuplot, ele volte para todos os valores que são aqueles que seriam os mesmos de quando você inicia o programa. Então é como se você tivesse zerado. Vamos rodar aqui novamente. Então é só no shell ou no console a gente dar o setinha para cima. Carregou e deu o mesmo gráfico. Beleza. O que eu quero agora? Imagina que você queira fazer o gráfico do seno, mas no intervalo mais interessante. Por exemplo, de menos 2π a 2π. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas, a mais simples, é você incluir aqui dentro o intervalo de variação. Por acaso, π no gnuplot já é definido como uma constante. Então esse comando aqui faz o gráfico de menos 2π a π. Então aqui, setinha para cima, enter. E está o gráfico aqui de menos 6 e alguma coisa, até 6 e alguma coisa que corresponde a 2π. Simples assim. Você pode fazer aqui como segundo argumento o limite do y, por exemplo, o gráfico vai de menos 1 a 1 e aqui ele fica tangente a essas margens. Pode ficar mais bonitinho se você botar de menos 1.1 a 1.1. Aí setinha para cima a roda e agora o gráfico fica mais espaçado, tanto em cima quanto embaixo. Então isso é o basicão do gráfico. Agora é óbvio que você tem esse script e você quer gerar uma figura para entregar para o seu professor de novo para deixar ele feliz. Que ele feliz, ele sempre alivia nas correções. Então como é que a gente faz isso aqui no gnuplot? Ou seja, como é que você salva um gráfico que você fez com uma figura? Aqui vem um conceito importante do gnuplot que eu já tinha alertado. Esse conceito é o do terminal. Aqui o terminal é QT. Não precisa saber o que é QT, mas o QT é o que faz o gráfico aparecer na tela. Em particular, com essa biblioteca gráfica chamada de QT. O que eu quero agora é gerar um gráfico que seja, por exemplo, um PNG ou um PDF. PDF tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma vantagem do PDF, ele é multipáginas. Ou seja, você pode fazer quatro gráficos em sequência no gnuplot e todos vão ficar num arquivo só. Se eu fizer PNG, é uma figura para cada arquivo. Quando eu fizer o segundo gráfico usando o mesmo nome, ele vai gravar por cima do outro. O PDF grava em páginas separadas. Então vamos ver o que a gente quer fazer aqui. Vamos começar com o PNG. Então eu começo com o set terminal PNG. Aqui tem uma opção especial do Linux, que é o PNG Cairo. Que vai te dar algumas opções e uma qualidade melhor do PNG. Então set terminal PNG. Ele diz que o terminal agora já é o PNG Cairo. Tem algumas opções de cor de fundo, qual é a fonte, qual é o tamanho do PNG. Aqui um 640 por 400. Eu preciso dizer com que nome que eu quero que ele salve essa figura. Então set output graph1.png. Até agora nada. Ele apenas fez que o terminal de saída vai ser PNG e vai ser no graph1.png. Então eu tenho que mandar ele plotar isso aqui de novo. Eu poderia usar o gráfico 1.gp. Carregar novamente. Mas se eu usar o comando replot, o que ele vai fazer é o gráfico anterior feito novamente. E como ele já está ajeitado aqui, eu já sei como é que é. Eu vou fazer isso. Eu dou o replot. E ao dar o replot, você vai aqui no arquivo files. E você vai ver que foi criado um arquivo graph1.png. Vamos conferir. A gente clica. Está aqui o gráfico em PNG. Não está em uma qualidade tão boa quanto aquela. Mas está aí feito o nosso gráfico. E o professor fica feliz com ele. Se quiser fazer um gráfico em PDF, aí tem um truque um pouquinho diferente. Como eu disse, o PDF é multipáginas. Então se eu fizer set terminal PDF Cairo novamente. Set output graph1.pdf Faltaram as aspas. Já criou o graph1.pdf. Se você clicar aqui, falha porque ainda não plotou nada. Ele criou um PDF vazio. Então a gente dá um replot. Aí se pedir para ver agora. Ainda não aparece. Porque eu ainda não fechei o PDF. Lembra? Ele é um arquivo múltiplas páginas. Então o que eu devo fazer? Fechar esse arquivo. Por exemplo, voltando para o meu terminal ao tipo QT. Que era aquele original. Agora setei o QT. O graph1.pdf apareceu. Então tem esse passo adicional. Eu faço o arquivo. Eu crio o terminal PDF. Crio o arquivo de saída. Mando plotar. E eu tenho que voltar para o terminal anterior. Para que ele feche e gere o arquivo. Então vamos adicionar essas instruções no nosso arquivo. Então a gente faz reset. Set terminal PDF Cairo. Set output graph1.pdf. Ploto. Vou pedir para plotar dois gráficos. O seno e o cosseno. Ploto o seno. Ploto o cosseno. Dou um set output para fechar. E volto para o meu terminal QT. Se eu carregar agora o script. Load gráfico 1.gp. Vamos ver como ficou o meu gráfico 1.pdf. Agora tem os dois gráficos em duas páginas diferentes. Observe. Que o navegador coloca página 1 e página 2. Uma para o seno e uma para o cosseno. Como ele identificou aqui. Tranquilo? Então é muito fácil a gente usar o gnuplot para fazer esses gráficos. Você pode mandar tanto em png quanto pdf. Pode deixar o gráfico aqui. Você pode fazer a mesma coisa num replot feito em C. Basta fazer o script do gnuplot no seu replot. E salvar o arquivo lá também. Ok? Então eu saio agora do programa. Fecho o meu shell. E deixo então vocês com mais essa utilidade do replot. Então até a próxima.